A Coca Zero do Tiago tá cheia de amigos solteiros. Quanto mais amigos solteiros, melhor. Porque quanto mais amigos solteiros, mais despedidas de solteiro. E quanto mais despedidas de solteiro, melhor. Tá cheia de viagens pra Vegas. Quanto mais viagens pra Vegas, melhor. Porque quanto mais viagens, mais histórias loucas pra contar pros amigos. E quanto mais amigos sabendo dessas histórias, melhor. Essa foi a Coca-Cola Zero do Tiago. Tem a da Fernanda, a do Rodrigo. Descubra já a sua Coca-Cola Zero. Descubra que quanto mais zero, melhor. Descubra com o hogo dosğimiz.